Fala aí galera, e aí tudo bem com vocês? Aqui é o PG trazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje nós estamos aqui com a galerinha que é pra fazer mais um vídeo de Jujutsu. Fala aí Hero. Não quero falar não, sair daqui. Vou se chamar melhor, fala Magma. Magma? Ai, eu tô falando no meu... Oi galera, eu sou a Magma. Droga, não, peraí, não, peraí, o que foi? Tá. Cala a boca, Magma. Também estamos com o Portuga aqui. Fala aí Portuga, é a primeira vez aqui no canal? Aí pessoal, aqui é o canal do RookerXX, estamos em mais um vídeo, neste caso no canal do PG, não no meu. E no meu também, cara. E no meu também. Ai, do Hero, o Hero está com a Magma. Eita, não, peraí, 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 eu peguei, eu peguei uma coisa sem querer. Ah, eu só peguei de volta aí. Ela pegou o dedo do Sukuna, ela pegou o dedo do Sukuna. Eu vou fazer um negócio aqui rapidinho, galera, vai ser injetor, como você está, vou apanhar só um dedo. Quem pegar um dedo do Sukuna vai ganhar os outros 19, tá, vai virar o Sukuna completo, tá bom? Eu vou deixar você como seu convidado novo, então pode ir, você primeiro, vai. Obrigado, obrigado. São dois almas. Sukuna. Pogo. Catana do Yuta. Vai, você, sua ricasinha. Ah, cadê o dedo do Sukuna, então eu vou usar Sukuna. Não, 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 não. Eu vou ser Gojo. Vai, mete até dedo na boca, olha dedinho, dedinho fresco, já estamos no terceiro dedo. O que é que sobrou? Sobrou as 10 Shadows, o jogo Skilly e o Panda Núcleos. Que triste, bora. Entrem, entrem. Vamos perder bem mal, sabes isso, nem máquima. Nós vamos perder, eu estou com a espada do Yuta e tu está com... Você vai entrar não. Cala boca, cara. Ah, sim. Calma aí, calma, 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 calma. Vai, 3, 2, 1, valendo. Chama a sua rica. Cadê a riquinha? Láminas de... Nem dá para chamar, sabes que não dá, a espada não faz isso. Eu ganhei? Ganhaste, mano. Mano, a espada é inútil, toma, até topa a mão para tu ver. Não dá para usar nada. Está aqui, PG, PG ainda, estou aqui, está só para avisar. Ah, eu... O porto que eu quis me matar, está se enferrando. No meio da história, vai, pode mandar. Não tem como, eu estou com muita pouca vida, creio. Não consigo. Vou matar o azul. Ah, f***. Mano, este modo de enútil nem funciona, cara. Nem funciona, cara. Eu não consegui usar minhas expansões de domínio do Gojo. Acho que o Gojo não tem expansões de domínio na ADO. Mano, se isto fosse o meu vídeo, eu literalmente ia passar o vídeo todo a morrer. Morreste. A minha tela aqui é Morreste. Nem faço mais nada. Aí, 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 galera. Descobrimos como o carinha não usa os poderes dele. É só agachar. Eu acho que tem expansões de domínio também, cara. Eu acho que tem sim expansões de domínio. Não parece que tem expansões de domínio. Deixa eu ver testar aqui de novo. Eu sei que você tem o roxo. O roxo você tem. Você podia meter o roxo na minha cara. Não, eu tenho. Mas não deu. Demora muito para lançar o roxo. Demora uns 15 segundos. Até você me matar é fácil. É, é verdade. O Sukuna é muito roubado, velho. Eu fiquei com a forma complexa do Sukuna, velho. Olha isso daqui, ó. Eu venci, ó. Vou tentar utilizar aqui. Vou tentar utilizar aqui. Oxi. Venci, galera. Venci. Foi verídico. Foi verídico. Eu venci. Ninguém viu nada. Eu venci. Matei todo mundo. Tá vendo? Bora, bora gerar logo. Bora gerar logo. Bora gerar logo. Aí, agora deu certo. Agora vamos para o último. Como eu fui, como o Portugal foi o primeiro a perder, é o último round. Eu sou dois round que tem, não tem muito modo nessa round não. Eu sou dois round. Só dois round. Sim. Eu vou guardar as rodas do Yudo. Não, você guarda não. Vai, pode ir. Pode ir. Não, guarda não. Você pega a de... Fica com ela no seu inventário. Você só não vai usar ela. Vai, Portugal. Eu acredito. Panda! 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 Shadows! Não brinca! Como é que eu uso isso? Ah, já. O cara virou panda. Peraí, então eu também posso usar as rodas do Yudo? Eu posso usar os dois? Não, só uma. Galera, minha tela bugou, cara. Minha tela bugou. Por que? Eu trato disso. De nada. Eu acho que é o modo. Continua bugado. É o modo. Continua bugado. Eu acho que o modo tá bugado a tela. É porque eu não corrigi. É que o criador, ele simplesmente toda essa vez... Eu não consigo tirar o modo. Eu não consigo tirar o modo. Ah, é verdade. Você não tem um negócio escrito humano aí no seu inventário? Deixa eu ver aqui. O lobo nem spawna, cara. Cadê meu lobo? Caralho. Vai spawnar os pássaros e uma horaga. É porque igual eu disse. Eu esqueci de... Não, não. Eu só tenho o lobo. Eu só tenho os lobos. Eu não tenho mais nada. Agacha, 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 agacha. Aê! Ô, portuga, eu vou ter que ensinar. Você morreu. Eu vou pro seu próprio brinde. Ai, ai, eu tenho que rachar. Vai lá, Revit. Conseguiu, Revit? Revit, é de jeito não. Conseguiu, Revit? Consegui. Tive que me transformar no Beuzebú aqui. Caralho. Eu não vou usar o poder do meteoro pra não explodir o celular do Revit. E perder a gravação, tá, Revit? Prometo. Quero só dizer uma hora. Tá pronto? Tô pronto. Caralho, eu nem... Eu nem entrei. Tá de brinquedo comigo? Felicidade. Vai, um, dois, três, quatro. Eu acho que eu ganhei, né? Eu era. Eu era, eu caí do server. Eu acho que eu ganhei. Eu acho. Acho. Deixa com uma... Caralho, uma horaga. Tem que matar uma horaga, velho. Tem que matar uma horaga pra domar uma horaga. Tenta entrar de novo, Hiro. Mas possivelmente você foi o único que ficou vivo, então você ganhou. Hiro. Por mais uma horaga. Quem ia ter matado a gente? Hiro! Eu venci. Não, o PG não é o caralho. Por que que tu não tá tentando matar? Eu venci. Eu venci, eu venci, pô. Eu venci. Mano, mata o PG, mano. Estratégia militar. Obrigado. Eu preciso de trocar com você. Hora de acabar com esse jogo. Meteoro do Madara! Meu telefone. Meu telefone. Não esqueça de deixar o like, tá? Não esqueça de deixar o like, tá?